E quantas noites sem dormir, virado eu passei por ali Pensando o que seria da minha vida se eu viesse a desistir No jet eu fui atrás do meu, não contei que a sorte só deu Só ele que me deixa forte, abre todos caminhos meus Na dificuldade eu vi, que era quem no momento exato Vários querendo usufruir da mente, dum talento raro Eu não abaixei minha cabeça pros boys sem conduta que falou demais E quando cês falam, nóis pula na bala e na conta tá sempre caindo os reais Eu não abaixei minha cabeça pros boys sem conduta que falou demais E quando cês falam, nóis pula na bala e na conta tá sempre caindo os reais Muita paz, prosperidade e muito mais fé no pai E quantas noites sem dormir, virado eu passei por ali Pensando o que seria da minha vida se eu viesse a desistir No jet eu fui atrás do meu, não contei que a sorte só deu Só ele que me deixa forte, abre todos caminhos meus E quantas noites sem dormir, virado eu passei por ali Pensando o que seria da minha vida se eu viesse a desistir No jet eu fui atrás do meu, não contei que a sorte só deu Só ele que me deixa forte, abre todos caminhos meus Cara, eu sou neca, tá produzindo demais Na dificuldade eu vi quem era quem no momento exato Vários querendo usufruir da mente e dum talento raro Eu não abaixei minha cabeça pros boys sem conduta que falou demais E quando cês falam, nóis pula na bala e na conta tá sempre caindo os reais Muita paz, prosperidade, muito mais fé no pai Que todos inimigos caem E quantas noites sem dormir, virado eu passei por ali Pensando o que seria da minha vida se eu viesse a desistir No jet eu fui atrás do meu, não contei que a sorte só deu Só ele que me deixa forte, abre todos caminhos meus E ae, guin funk insano, jogador caro, só lançamento avaliado em milhões Então toma!